Essa gatinha de apenas 3 meses foi encontrada abandonada e ferida. Teve que passar por cirurgia para retirar o olho direito. Tudo indica que foi um trauma, tipo um chute mesmo que ela tenha levado no roxinho. Ela espirrou muito sangue, então tudo indica que foi um trauma, uma ação mecânica, alguém tenha chutado ela. Recuperada, a gatinha agora está à espera de ser adotada. Ela é um dos 16 animais castrados com dinheiro arrecadado pelo projeto Tampatas. Criado há mais de 6 meses, o projeto usa o lucro da venda de tampas plásticas para empresas de reciclagem, a fim de pagar a castração de cães e gatos. A Organização Mundial de Saúde estima que no Brasil existam 30 milhões de cães e gatos abandonados. Isso é quase 5 vezes mais que todos os habitantes de Goiás. Um cão pode se reproduzir a cada 6 meses e um gato a cada 3 meses. Por isso a importância do controle populacional. O começo de tudo para proteger um animal em situação de rua é a castração, porque é através da castração que você finaliza o ciclo do abandono. Você garante para aquele animal que a partir dele não vai nascer mais nenhum. O projeto Tampatas já recebeu a doação de quase 2,5 toneladas de tampinhas. Nas redes sociais, as fotos e histórias de abandono dos animais castrados. E o endereço dos mais de 120 locais para doação em Goiânia e no interior. A jovem aprendiz Sara já doou. Lá em casa a gente já está juntando muitas tampinhas para trazer para cá também. E a gente também pede ajuda dos amigos, familiares. Nas cinco unidades da rede própria Endis, na Grande Goiânia, os jovens e toda a comunidade podem doar tampinhas. A rede própria Endis aderiu ao projeto Tampatas. Nós temos a parte do lanche, então os jovens na hora que eles estão tomando algum refrigerante, alguma coisa, eles já pegam a tampinha e vêm aqui e colocam já no coletor. Então isso está sendo muito bacana, porque eles estão abraçando a causa de uma maneira impressionante. O projeto Tampatas ajuda os animais e o meio ambiente, impedindo que tanta tampinha seja jogada na natureza e também plantando mudas de árvores. Então a gente decidiu uma forma de celebrar, de agradecer ao planeta por tudo isso, porque a gente não está salvando animais de rua, mas nós estamos salvando animais marinhos, a natureza, os aterros, os rios, a gente tirou todo esse plástico da rua. Então a gente resolveu plantar uma árvore para cada animal castrado. Então por isso que o nosso lema é Recicle, Castro e Plante.